Música Foi uma oportunidade de eu construir um discurso diferente do que estava sendo construído com relação à crise dos refugiados na Europa, que era fazer um retrato de personagens, ao invés de a gente falar dessas pessoas como uma multidão. Na verdade o filme trata de dois temas que eu acho que são muito importantes, é a espera, a espera do que você não sabe o que vai acontecer, você está fugindo do seu país, está indo morar em outro lugar e tentando saber se você vai ser aceito ali ou não. Apesar de ser um abrigo, ali tinha um embate constante com a cultura alemã, com a sociedade alemã. E na hora que a gente entra e que a gente passa um tempo vivendo ali dentro, que a gente tem uma relação de intimidade com as pessoas que estão vivendo ali dentro, que a gente faz o tal filme, que chama-se Aeroporto Central, de alguma maneira eu estou derrubando essa parede, estou permitindo que o público possa adentrar um lugar que ele normalmente não iria, entende? Então acho que tem também uma outra questão que não é só a questão narrativa, mas como é que você de alguma maneira consegue abolir paredes, como é que você consegue destruir fronteiras, assim, eu acho que o cinema tem essa força. Música É de uma humanidade sem nome. É da gente pensar o que está acontecendo no mundo. A Alemanha ainda tem um lastro econômico que pode socorrer desse jeito. Mas o resto aqui das Américas, no sul, central, eu acho que é uma tragédia dupla, porque nós temos as mesmas necessidades, praticamente, de refugiados. A Alemanha ainda tem um lastro econômico que pode ocorrer desse jeito.